Primeiro dia, inauguração, vamos fazer uma fornada ousada. Nós vamos fazer 20 pães. Abrimos às 10 e antes do meio-dia não tinha mais pão. A vontade de empreender sempre existiu. Veio de encontro o amor pela gastronomia, que é a minha formação, e especificamente o pão de fermentação natural. Foi um amor, a primeira mordida, eu diria assim. O primeiro contato que eu tive com o pão de fermentação natural me trouxe uma memória afetiva muito forte. E quando eu provei o pão, quando eu comi pela primeira vez o pão, eu comentei com a minha esposa, falei, o primeiro maior desafio, eu quero fazer um pão desse. É um conceito ainda novo para o interior. Ainda bem que tem crescido muito a fermentação natural em diversas cidades. No capital você já tem muita coisa, em São Paulo e no Rio. Mas para o interior ainda é um pouco novo. Então o maior desafio nosso era fazer com que as pessoas e os clientes entendessem que o pão de fermentação natural é muito diferente do pão padaria e supermercado, rotatividade, sabe, giro. Nós temos fornadas pequenas, nós não abrimos todos os dias. Então o nosso maior desafio era se sustentar financeiramente e conseguir passar isso para as pessoas. Em janeiro, nós começamos em janeiro de 2019 e conversando com a minha esposa, a gente falou, olha, nós vamos fazer o primeiro dia, na inauguração, vamos fazer uma fornada ousada. Nós vamos fazer 20 pães. Abrimos às 10 e antes do meio-dia não tinha mais pão. Então, para quem fazia pão um a um na panela de ferro, fazia três pães, 20 pães era realmente uma fornada ousada. Nós investimos, na verdade, o que eu falo assim, que nós investimos aqui foram oito anos de um fundo de garantia. Foi tudo o que a gente tinha. Porque nós somos uma empresa, somos empreendedores, eu e a minha esposa, nós somos a Love Bakery, somos nós dois. Então eu sou o padeiro, eu cuido da parte de compras e eu cuido da parte de Instagram, de mídias sociais, eu faço as fotos. Então, é engraçado, eu faço a foto, falo comigo mesmo, na foto coloco a legenda como se alguém tivesse tirado a foto, olha, esse é o nosso padeiro, então sou eu tirando foto, eu sou escrevendo. Realmente um divisor de águas da minha vida, que foi quando eu tive a oportunidade de fazer o Empretec, já formulando que eu iria empreender e já com a ideia de viver do pão. Não muito claro na cabeça que eu conseguiria viver do pão voltando para a minha cidade, né? Mas o Empretec, o Empretec me trouxe o foco que eu precisava ter. Eu sou um bacharel em Direito, vendedor, chefe de cozinha, que virou padeiro. Então o Empretec me ajudou a ter o foco, eu acho que realmente foi muito definitivo, assim. Daí a importância da gente recorrer a ferramentas corretas, ferramentas na parte financeira, ferramentas na parte de captação do cliente, como que eu vou chegar no meu cliente, como que eu vou trazer ele para dentro da nossa padaria. Ao dia a dia você vai enxergando essas coisas, sabe? É com o dia a dia que você vai percebendo aonde você precisa evoluir mais, aonde você talvez está gastando uma energia desnecessária, não entende? Hoje nós estamos fazendo aí já de 80 a 100 pães, com três fornadas na semana, o nosso objetivo é abrir todos os dias e servir além dos pães, servir as tartines, as brusquetas, cafés. E principalmente eu acho que estudar com o Sebrae, assim, ferramentas financeiras, a gente precisa organizar. Nós abrimos em janeiro, né? Então a gente precisa estar com isso aqui muito redondinho, funcionando para a gente fazer a expansão, mas é certo que ela vai vir. Acredita no seu produto, faz com muito amor, com muito amor. e faz assim, tenha certeza de que você compraria todos os pães que você faz, entendeu? Se você tiver isso em você, se der arrepiar, entendeu? Você falar assim, cara, eu tenho um prazer imenso de acordar às três da manhã para vir para cá. Eu diria isso, tenho a certeza que você vai dormir cada vez menos na vida, trabalhar como nunca trabalhou antes, mas você vai sentir um amor assim que talvez você também nunca tenha sentido antes. Então eu vou acordar quantas vezes forem preciso às três da manhã para vir fazer o pão. Eu sou o Luiz Otávio, Viana, da Love Bakery e essa é a nossa história.